Pelos próximos dois anos, a Assembleia Legislativa vai contribuir com ações de prevenção, conscientização e educação em uma frente liderada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Governo do Estado, incentivando a participação masculina no combate à violência doméstica. A garantia partiu do presidente do Poder Legislativo, deputado Guilherme Maluf, ao assinar convênio garantindo a participação da Assembleia no projeto Homens que agradam, não matam, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado. Nós temos números no Brasil e em Mato Grosso que nos preocupam muito. A violência contra a mulher acontece exatamente no núcleo familiar, envolta aí dentro das famílias. Então nós precisamos capacitar homens, mulheres, empoderar as mulheres para que esses números que são assustadores possam reduzir. Mulheres ainda hoje são mortas, vítimas de violência. Palestras, esclarecimentos, roda de conversa e uma cartilha vão auxiliar os coordenadores do projeto a chegar ao objetivo que é atingir o maior número de homens em diversos ambientes. Segundo a promotora, coordenadora do projeto, Lindy Nova Rodrigues, com esclarecimento, é possível reduzir o número de crimes contra a mulher. É um projeto que visa ir aos canteiros de obras, às empresas, às hospitais, às escolas, às universidades, chamando os homens para que eles tenham consciência de que não podemos mais ter tanta desigualdade entre homens e mulheres, para evitar a coisificação da mulher, para evitar o machismo. Por meio da sala da mulher, a Assembleia Legislativa desenvolve diversas atividades em defesa dos direitos da mulher. Um bom exemplo é o programa Mulheres em Rede, que oferece capacitação para a geração de renda à mulher com perfil empreendedor. A presidente de honra da sala da mulher, doutora Maria Tereza Maluf, considerou que os resultados só aparecem com iniciativas bem articuladas e os poderes com a sociedade. Obviamente, através da educação, a prática disso, a consciência. Se nós não fizermos um trabalho paralelo educacional, é muito difícil nós avançarmos. E os dados estatísticos mostram isso. Então, acredito que vai ser um outro projeto de grande sucesso. Estudos apontam que no Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia. O país está entre os cinco no ranking da violência contra a mulher.